Música Olá a todos vocês, bom gente, esse vídeo que vocês verão faz parte do curso de Apocalipse que já iniciou Tinha informado no ano passado que eu faria um curso só sobre o livro do Apocalipse Caso você tenha interesse, vai uma parte aí do conteúdo, caso você tenha interesse Na descrição do vídeo é só você entrar em contato e fazer a sua inscrição, tá certo? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau Tá, os ambos vão dizer diabo Vou aí, Matheus A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado ter o diabo E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome Nossa, que interessante, né? E teve fome, o que os senhores acham disso? Pô, gente, agora fica 40 dias, segundo a Bíblia, jejuando 40 dias e 40 da noite, teve fome, nós mais temos fome Então o tentador Aproximando-se, ele diz Se és filho de Deus, manda que estas feras se transformem em pães Os menores respondeu, está escrito Pê, 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 pô, 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 pô. Todo mundo sabe Então o Diabo levou a Cidade Santa, colocou-se no plenoke do Teco se assineu, atira até aqui mas esse detalhe não quero pegar, não, continua respondeu ele, Jesus também está aqui, ok, levou ainda o diabo ao monte, no qual, como sou de todos os anos do mundo, isso eu queria, e a glória deles, ele disse tudo isso te darei, se prostrado, me adorares então Jesus ordenou retira-te Satanás porque está escrito, interessante que a narrativa começa com a expressão diabo, depois termina com Satanás, né, depois o professor quando tiver tempo com as análises mais aprofundadas é disso, retira-se Satanás porque o Deus adorará, só ele prestará as curas, com isto deixou o diabo satanás e depois o diabo e eles que vieram os anjos e os serviram, beleza, come Lucas aqui tem outro detalhe não comeu naquele dia, se a sirmanda, tal que já foi, ele matou no monstro, no monte o reino do mundo, aqui dartei toda esta autoridade como ainda, Lucas vai colocar autoridade glória desses reinos porque ele me foi entregue e dou a quem eu quiser pesado pesado agora eu vos pergunto novamente quem foi que deu isso tudo aqui para o diabo? porque a mim me foi dado quem deu? está sem microfone hoje ou Brasil Preterista? oi professor, está me ouvindo? estou ah, o microfone está funcionando oi Deus Deus Beleza mas quem é que estava lá do lado de Deus? vende isso tudo aí isso aí é satanás, né? no caso aí do texto é, satanás é o diabo um dos dois foi dado alguma coisa para o diabo, não foi? foi sim o professor Lucas está colocando que sim foi dado alguma coisa para ele quem deu foi Deus quem é que estava ao lado de Deus vendo isso? qual diabo recebeu? Jesus? só pode, né senhores? só pode ser Jesus é Deus como colocam a primeira pessoa que viu isso Jesus viu aí vem a outra pergunta e satanás não viu? é complicado isso por que é complicado? vou explicar as pessoas entramos no aspecto metafísico aqui agora respeitando a narrativa de Lucas respeitando a narrativa de Lucas só um minutinho André Lima já te chamo respeitando a narrativa de Lucas capítulo 4 que Lucas ele traz nos detalhes com o versículo 6 assim e o diabo lhe disse a ti darei dosso dosso dar toda esta autoridade exusia autoridade no grego e a sua glória pois ele foi entregue a mim para para desontai desculpa para 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 adontai parade dotai e o do de domi a quem o quiser então ele está dizendo que ele recebeu algo foi dotado de algo e se algo que ele recebeu foi de Deus foi recebe de Deus quem é que está vendo o que ele está recebendo? o Jesus se Jesus está no céu desde toda a eternidade Jesus viu e Jesus concordou lógico interessante que então Satanás tem que ter visto Jesus já que Jesus é o filho de Deus e se Jesus é o filho de Deus e é o próprio Deus como pôde Satanás querer tentá-lo se já o conhecia de antemão se o conhecia desde toda a eternidade se Satanás já tinha sido expulso lá da eternidade e conhecia muito bem Jesus como o filho de Deus como o próprio Deus não é muita tolice ele dar uma coisa que já pertencia a Jesus como o diabo vai dar algo para Jesus se Jesus já estava lá no céu como é muito difícil vai devolver de volta o que o próprio Jesus deu para Satanás é isso que eu quero discutir aqui entendeu o raciocínio e digo mais diz que Deus não pode ser tentado por ninguém esse ninguém engloba só seres humanos engloba seres angelicais e se Jesus é Deus por que ele foi tentado Mateus 4 8 levou ainda o diabo ao monte muito alto como sou em todos os reinos do mundo e a glória deles ele disse tudo isso te darei se prostrado me adorares ele colocou uma condição uma oração condicional se você se prostrar perante mim eu lhe darei tudo isso te darei estou lhe aleijando o português aqui se prostrado me adorares ok então se ele dar só se dar alguma coisa se a pessoa caso o tenha ninguém dar aquilo que não tem e o texto aqui não está dizendo que ele não tinha o texto não diz que ele não tinha o texto diz que ele tinha e que ele ia dar mas só daria com a condição caso Jesus se prostrasse ou adorasse isso o relato de Mateus já o relato de Lucas vai colocar dartei toda essa autoridade agora destes reinos porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser portanto se novamente condicional prostrado me adorares toda será tua ok que ele está pedindo adoração então por isso que eu estou falando mas vamos tirar então vamos tirar esse raciocínio que ele não tinha nada que ele não tinha nada como que ele vai tentar alguém o qual ele já conhecia desde toda a eternidade eu estou entendendo o raciocínio agora onde o professor quer chegar então é isso olá a todos vocês vamos gente uma equipe de gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal assume o sininho para você receber as devidas notificações e você também pode obter mais conteúdo mais informações de alguns vídeos lá no meu site no www.professorflavosabino.com.br tá certo até a próxima sucesso tchau tchau tchau